Música Olá meus colegas de Youtube Beleza galera? Galera Convido a vocês aí a me acompanharem aqui nessa Nesses remendos aqui de rua A prefeitura está fazendo Para abrir a escotilha, né? Deixa eu ver lá de cá Deixa eu ver qual é que tem o barulho mais legal Abri essa aqui, deixa eu fechar Abri essa de cá Deixa eu ver O tamanho dessa pedra Caraca, velho Deixa eu ver a outra de novo Essa da esquerda é mais silenciosa É mais longe do escapamento Ah, quer precisar de mais outra carrada No mínimo Para o Roman no braço Tem que jogar para o rumo do asfalto E aí E aí Rapaz, essa carrada Essa carrada só vai dar pra fazer essa comezinha aqui, isso só Não vai dar pra muita coisa não Tem muita rua desse jeito, galera Muita rua desse jeito Foi de carro Só da direita, definitivamente tem um barulho mais legal Pelo menos eu achei, né? Acho que tá bom Agora eu vou virar a máquina e fazer o acabamento Meu brother Vanderson Operador de carregadeira Tava trabalhando numa carregadeira de John Deere Não lembra a numeração dela, o modelo, né? Mas era uma John Deere nova, nova, nova Tava trabalhando Faltou o material agora Eu não vou nem mexer nisso aqui Eu vou pedir outra carrada Isso que eu vou fazer Se eu dar uma agasalhada, não vou botar outra, né? Tipo assim, arrumou aí, não precisa de outra Mais ou menos desse jeito Mais ou menos desse jeito Chuva tá querendo Chuva tá querendo Meu brother Céu Os tratos agrícolas lá na prefeitura Concursado Rapaz, mas... Tá bem úmido o rio aqui Bem úmido Eu vou só... Tirar essas pedras aqui Vamos passar pra... Outro canto ali E tá bom Vou passar pra outra rua ali Vou pedir pra vir mais... Mais material Rapaz, eu vou voltar lá Vou tirar aquela pedra Puxar aquela pedra lá Senão dá pior Pedra bem aqui Não leva lá mesmo mais pra ali Sai da lama não, pedrinha Não saia Então leva ela pra cá Pelo menos não mais pra cá Aê Deixa fora aí Tá sujo mesmo Bora, bota ela pra ali Virar pra aqui Tirar essa terra A do asfalto Carregadeira A gente tá rindo ali Espera Ah, não tão botando mais cascada agora não Mequendo com o pré-misturado Bom, só se for a retro Só se for a retro Carregadeira que tá enchendo, né A caçamba Só se for Na verdade eu não sei Que máquina é que tava na Na jazida, né Na cascaleira Não sei Às vezes é a retro Agora vamos lá pra Volta a ponta de rua ali Galera Agora filmando, né Tá filmando a rua Deixar esse jeito aí Mas pra força Eles colocam mais material Eu até pedi pra botarem a carrada Já pegando o asfalto, né Pra não botar ela muito pra dentro da rua Mas tá bom A cidade é assim Um pouco acidentada Então dá problema Com esse negócio Com essa questão de Enchurrada, né Olha lá A rua é uma ladeira Vem de lá pra cá E deságua nessa Nessa rua aqui, né O material é sujo, hein Sujo, rei sujo Complicado Tá um buraco aqui, ó Já fora da rua o buraco Tem que jogar lá Tem que jogar lá Galera da limpeza Trabalhando em limpeza ali na garagem Ali no municipal Na prefeitura, né Passando ali pra trabalhar no pré-misturado, né Dá pra buraco Um vídeo pra trás Que vocês viram aí Muito buraco na rua Um vídeo que eu passei Andando na rua com a máquina É... Mas é porque tá chovendo direto, né Tá ruim Como é que você vai emendar Os buracos na rua Com eles cheios d'água Aí não tem jeito Ainda tão cheio d'água Vocês tão vendo aí Mas é a prefeitura Fala o que pode, né Não dá pra fazer assim tudo Com chuva, né Essa água todinha que vocês tão vendo aí no vídeo Tudo é mina Mina água Mina água mesmo Cidade aqui No inverno aqui Mina água Em todo campo Aqui tinha uma lombada Vamos mexer nela não Vai ficar aí Agora aqui tem uma surreira Galera, eu tô mexendo muito a cabeça aqui Porque Entrada de rua, né Essa raiz Tá perigoso Entrar na rua e Tá vindo o carro, né Esse material de reserva Eu vim aqui Qualquer coisa eu Corro ele pra lá de novo Só essas horas aqui Que eu sinto falta do alarme de ré Mas na zona rural Minha parte é dispensável Não gosto não Não gosto não Mas na zona rural Não gosto não Não gosto nem Mas na zona rural Não gosto não Mas na zona rural Não gosto não E assim